Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, unume de coração para coração a você neste momento tão importante quando vamos escutar a palavra santa de nosso Deus, clareando nossa compreensão à luz do Evangelho para enfrentarmos desafios enormes como igreja. De modo especial, compartilho com você uma reflexão importante. Tem crescido o grande desafio da chamada cultura urbana. Plural e complexa. A cidade grande, as grandes regiões metropolitanas, as grandes mudanças. Tudo isso exige de todos uma adequada compreensão e enfrentamento sem perder o que todos nós devemos ter, o ardor missionário. A consciência da missão deve fortalecer a nós como discípulos e discípulas na condição de instrumento do interior e no interior desta cultura, porque nós temos que transformá-la com os valores do Evangelho. Por isso, no lugar do medo e da indiferença, é importante considerar a cidade onde moramos como lugar privilegiado de nova evangelização, de anúncio do Evangelho. Particularmente, compreender a missão como compromisso de multiplicação dos espaços de solidariedade e de encontro. Ao celebrarmos hoje o dia de São Timóteo e São Tito, bispos, discípulos do apóstolo Paulo, olhando Paulo, sejamos encorajados a compreender a realidade na qual estamos e nela vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, particularmente com o nosso testemunho. Vamos agora nos fortalecer escutando a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem. Curai os doentes que nela houverem, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Amado irmão, amada irmã, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois. Nós estamos também neste tempo, nesta lista de discípulos e discípulas escolhidos. E ele nos envia a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Somos desafiados a compreender que somos participantes da missão de Jesus. A missão de Jesus se realiza no coração da realidade concreta da humanidade. Onde vivemos, onde estamos lutando e sofrendo nas circunstâncias reais de nossa vida, de todos os tempos, lugares e de diferentes configurações. Portanto, o anúncio do Evangelho supõe, inclui e exige uma adequada consideração da realidade. O testemunho, é claro, é decisivo. Aqui está o grande desafio. Por isso o Senhor diz, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro a paz esteja nesta casa, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Ao dizer assim, o Senhor descreve não tão simplesmente uma apresentação material do discípulo, mas para exatamente mostrar que a sua força vem do seu testemunho, do seu jeito de ser. São João Crisóstomo, numa das suas homilias, nos lembra, ao celebrarmos hoje São Timóteo e São Tito, a importância do testemunho ao falar algo do apóstolo Paulo, o mestre destes discípulos. não devemos considerar apenas a grandeza e a excelência das virtudes no apóstolo Paulo, a prontidão de espírito e o propósito firme pelos quais mereceu a grande graça de ser apóstolo. Somos chamados a pensar que a sua natureza era igual a nossa e assim também a nós, igual em tudo, as coisas que são muito difíceis parecerão fáceis e leves, se como Paulo e como ele ensinou aos seus discípulos nos abrirmos à graça de Deus. Somos chamados a suportar valorosamente neste tempo em que vivemos, a usar as adversidades, as dificuldades, para ganharmos uma coroa incorruptível e imortal pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro aqui também São Basílio Magno, Quando dizia o Senhor enviou profetas que denunciou vícios, ensinou virtudes, deu a eles força e ímpeto para superar o mal, estimulou para promessas e assim os ajudou a anunciar. Todos fizeram isso, profetas e apóstolos, na força do testemunho, numa abertura bonita à graça de Deus. Compreender o Evangelho é o nosso enorme desafio e traduzi-lo em testemunho. Vamos pedir essa graça, a graça de sermos autênticas testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, para ajudar o mundo, complexo nosso, com suas dificuldades, a abrir-se a este amor de Deus. Vamos orar especialmente por aqueles que estão nas grandes e desafiadoras frentes missionárias, para que assim nós possamos, com alegria e com a igreja, anunciar o Evangelho da vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, agradecido por essa alegria bonita de estarmos juntos compartilhando a palavra santa de Deus e nos fortalecendo a exemplo de Maria que acolhe a palavra da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.